TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro. O que você vai ver é seguir. Comércio de Petrópolis está em ritmo acelerado de recuperação econômica após as chuvas de 2022. Mulher é morta na região do Floresta, em Petrópolis. Homem é preso por estuprar e agredir companheira em Teresópolis. Carnaval evidencia bons resultados do turismo do Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Hoje chega ao fim a nossa série especial de reportagens sobre a maior tragédia socioambiental já registrada em Petrópolis e que ocorreu em 15 de fevereiro de 2022. Apesar de tantas perdas e sofrimento, aos poucos alguns setores da cidade têm conseguido se reerguer. É o caso do comércio petropolitano que teve prejuízos significativos devido à catástrofe, mas que já mostrou sinais de crescimento e retomada. Um dos setores mais afetados pela maior tragédia socioambiental de Petrópolis, o comércio, está conseguindo se recuperar. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, com as enchentes dos dias 15 de fevereiro e 20 de março de 2022, cerca de 350 lojas foram prejudicadas com as inundações. O Cicomércio estimou a perda de 200 milhões de reais. Já o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro aponta que os comerciantes tiveram um prejuízo médio estimado em mais de 27 mil reais. A pesquisa também aponta que quase 75% dos comerciantes conseguiram reabrir os negócios. Mas alguns dos lojistas foram afetados não só por uma das chuvas, mas pelas duas. É o caso de Bruna Freitas, que teve prejuízos nas duas inundações. Foi um ano desafiador, foi um ano em que a gente viveu vários anos e um, digamos assim, em termos de acontecimento, de desafios. No início lá foi bem traumatizante, foi muito difícil que a gente passou até começar a engatinhar novamente. Demoramos alguns meses, depois das tragédias e tudo, mudamos de ponto duas vezes em um ano, que pintou oportunidade, agora estamos aqui na Catedral São Pedro de Alcântara. E, graças a Deus, é um ano de superação, né? Após as perdas da chuva do dia 15 de fevereiro, Bruna chegou a reabrir o café no mesmo local no dia 19 de março. E no dia seguinte, mais um alagamento foi registrado na cidade e novos prejuízos foram somados. Na época, Bruna e o marido chegaram a pensar em desistir, mas se mantiveram firmes e reabriram o café pela segunda vez. A gente pensou em desistir, pensamos em mudar de cidade, tudo, né? Resolvemos ficar por todo o apoio, pelo fato de a família estar no Rio, pelo carinho que os clientes têm com a gente, pela nossa equipe também, que é batalhadora, está junto com a gente o tempo todo, né? Firme. Então, graças a Deus não desistimos, porque pintou um caminho muito melhor, uma oportunidade melhor. E a gente consegue continuar executando o nosso trabalho aí, agora com mais visibilidade. Então, tem males aí que vêm pro bem, né? Se transformam em bem. Foi o nosso caso, graças ao bom Deus. De acordo com o Cicomércio, ainda não há um número exato de estabelecimentos que fecharam definitivamente após as chuvas, pois alguns deles não deram basta na receita estadual e federal. Mas o sindicato estima que dos 350 estabelecimentos que foram diretamente afetados pelas inundações, entre 100 e 150 não retomaram as atividades. Já a Rua Tereza, um dos maiores polos de moda do estado, ficou fechada por quase uma semana após a tragédia do dia 15 de fevereiro. E depois de 16 dias de limpeza das vias, o comércio retomou as atividades no horário normal. De acordo com a Associação da Rua Tereza, mais de 80% dos estabelecimentos não foram afetados diretamente e nenhuma loja teve prejuízos no estoque. Mas os deslizamentos prejudicaram, e muito, a mobilidade na rua. A recuperação foi muito boa. Na primeira semana, nós já tivemos excursão vindo pra cá, clientes vindo pra cá. O que aconteceu? A Rua Tereza foi afetada pela lama. Ninguém perdeu nada, tirando depois do posto, que foi as lojas de aviamento, de tecido. Mas nem a realidade, as lojas em si estavam prontas pra trabalhar no primeiro momento. A Rua Tereza já vinha sofrendo os impactos provocados pela pandemia da Covid-19, que somados aos prejuízos causados pela chuva, resultaram em uma verdadeira devastação financeira do setor. De acordo com o levantamento realizado pela equipe do Correio da Manhã, há aproximadamente 166 lojas fechadas nas calçadas da Rua Tereza. Hoje, o polo de moda tem mais de mil estabelecimentos e emprega 30 mil pessoas direta ou indiretamente. Além disso, há 600 confecções em funcionamento no local. Aqui a gente gera riqueza pra Petrópolis. E é o que a gente precisa. A gente precisa movimentar, circular o dinheiro em Petrópolis. Então, lembra, antes de comprar uma dessas importadas, nessas grandes, pensa em vir a Rua Tereza, vem comprar, não só a Rua Tereza, como o centro histórico também. Vamos juntar, né? Porque nós temos uma população de 300 mil petropolitanos. Então, se a gente privilegiar o comércio de Petrópolis, a gente vai estar muito bem. Já na Rua Washington Luiz, os comerciantes também foram impactados e continuaram sendo afetados durante todo o ano com as constantes interdições da via que passou por obras estruturais. A intervenção, que ficou sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, está na fase final e a via já foi liberada para a circulação de veículos. A gente passou um ano difícil, mas com a força de Deus a gente conseguiu passar por essa época de obra, muita poeira, mas aos poucos as coisas vão indo para o lugar. A gente vê que hoje em dia a rua já está liberada, a parte de lá, que a gente teve esse problema de ficar interditado, muitos pedaços ali. A rua em si ficou feia, com aquela característica de obra. Hoje, graças a Deus, já está tudo arrumadinho, já balaúste colocado, falta só fazer pintura. Hoje em dia o trânsito já está correndo normal, o que também tem ajudado bastante a gente. No ano passado, o governo do Estado anunciou o programa Reconstruir Petrópolis, uma linha de crédito para apoiar o comércio da cidade. De acordo com a Agência de Fomento do Estado do Rio, o programa atendeu 3.303 clientes dos mais variados segmentos, desde microempreendedores individuais, autônomos e informais, até empresas de médio porte. No total, foram concedidos 207 milhões e 100 mil reais. Os financiamentos foram recebidos com crédito a juros zero e até 12 meses de carência. E apesar das dores imensuráveis que todos os petropolitanos sentiram e sentem até hoje, a cidade está buscando forças para se reerguer. Um trabalho que precisa ser paciente e esperançoso em busca por dias melhores. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter amor às pessoas. Isso move o mundo, isso transforma toda a realidade. Se a gente buscar, nesse tempo novo, soluções para aquilo que nós vivemos, talvez a gente não passe por novas tragédias, porque temos sempre que buscar soluções para aquilo que acontece ao nosso lado e ter sempre essa palavra que inunda o nosso coração. O melhor está por vir. A gente espera que essa retomada continue firme aqui na cidade, que o poder público chegue junto mesmo para ajudar todos que precisam e para implementar políticas públicas e de prevenção eficientes que impeçam que os petropolitanos voltem a vivenciar dias de terror, como foi no dia 15 de fevereiro e 20 de março de 2022, em diferentes regiões do primeiro distrito, como foi nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, no Vale do Cuiabá, dentre tantas outras datas que ficaram marcadas pela morte de muitos petropolitanos e pela destruição de centenas de sonhos. Mas, enquanto as mudanças não são aplicadas, nós continuaremos aqui, cobrando e mostrando de perto a realidade de quem continua sofrendo com o descaso das autoridades. Agora a gente muda de assunto e fala sobre criminalidade em Petrópolis. Uma mulher foi morta na região do Floresta na última segunda-feira. O crime aconteceu na rua Alberto Martins. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado, mas ainda não há mais informações sobre o crime. Já na cidade de Teresópolis, policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia prenderam na terça-feira um homem pelo crime de estupro e lesão corporal contra a companheira. A repórter Larissa Martins traz mais informações. O caso foi divulgado na manhã desta segunda-feira pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O homem foi capturado após a vítima ir até a delegacia e denunciar que havia sido agredida e estuprada pelo companheiro. O inquérito policial foi instaurado e, em seguida, um pedido de prisão foi solicitado e decretado pela Justiça. O autor foi preso e será encaminhado ao sistema penitenciário. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. O carnaval no estado do Rio de Janeiro trouxe bons resultados para o turismo. Na capital e no interior, a ocupação hoteleira passou dos 90%. O governador Cláudio Castro ressaltou, durante o quarto dia de desfiles na Sabucaí, os bons resultados dos investimentos do governo do estado que incrementaram o turismo no Rio de Janeiro, especialmente durante o carnaval. As melhorias na infraestrutura das cidades e na capacitação de profissionais, as quedas nos índices de violência e as ações promocionais das 12 regiões turísticas fluminenses no Brasil e no mundo, podem ser medidas pela expressiva ocupação da rede hoteleira no estado. E quando você ainda assim tem uma capacidade histórica fantástica dessa, mostra que o Rio de Janeiro está recuperando a sua credibilidade, está recuperando a vontade das pessoas conhecerem o Rio de Janeiro. Isso é super positivo. Quanto mais bonito for o espetáculo, mais a gente vai estar levando o nome do Rio de Janeiro, quanto melhor for a segurança pública, mais a gente vai estar incentivando o turismo. De acordo com a Associação de Hotéis, o interior do estado do Rio de Janeiro registrou média de 92,65% de quartos reservados entre os dias 18 e 22 de fevereiro. Já na capital, de acordo com a Hotéis Rio, a média foi de 91,52% de hospedagens utilizadas nos quatro dias de carnaval. O outro dado chama a atenção. Pelo Piermauá, na zona portuária carioca, passaram mais de 27 mil turistas durante a folia. A expectativa é que somente este grupo deve injetar cerca de 14 milhões de reais na economia da cidade. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, inclusive, destaca que essa deve ser a maior temporada em números dos últimos dez anos. Isso é fantástico. É emprego, é renda, é atividade econômica. A gente está muito feliz em poder esse ano, está sendo esse sucesso carnaval pelos números, o maior carnaval da história. E você vai ver depois do intervalo? Petropolitanos enfrentam dificuldades para emitir carteirinha de autista em Petrópolis. Inscrições do Sisu para o primeiro semestre terminam nesta sexta-feira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Para ter mais qualidade de vida Cote com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe, com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de R$ 84,00 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que incluem dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se A lei municipal 8.318 de 2022 Garante que petropolitanos que possuem espectro autista Tenham a carteirinha autista na cidade Mas apesar da lei ter sido sancionada ano passado Pais e responsáveis ainda enfrentam dificuldades para adquirir o documento Em 2022 foi criada e sancionada em Petrópolis A lei 8.318 de autoria do vereador Eduardo Dubloque Que garante a emissão da CIPTEA Ou seja, a carteirinha de identificação Da pessoa com o transtorno do aspecto autista na cidade O objetivo é dar atenção integral Pronto atendimento e prioridade nos atendimentos No acesso aos serviços públicos e privados Em especial na área da saúde, educação e assistência social Para a parcela da população com transtorno Que é considerada deficiente pela lei federal 12.764 de 2012 Apesar da medida, até hoje a lei não saiu do papel É uma pena ainda não ter sido implantada Porque a gente entende que é uma carteirinha de suma importância Devido à função que ela vai exercer para as famílias Que têm as pessoas com autismo E assim, no nosso modo de ver Parece que já era para ter sido implantada Já era para ter sido realizada De acordo com o CDC, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos A cada 110 pessoas, uma tem transtorno do aspecto autista No Brasil, a estimativa é que 2 milhões de pessoas sejam autistas O dia 2 de abril é voltado para a conscientização mundial do autismo Devido à demora para a lei ser exercida O parlamentar criou um abaixo-assinado Para ser enviado à Prefeitura de Petrópolis A fim de que a legislação seja realizada na prática De acordo com o texto, após a comprovação do transtorno O prazo para a emissão da carteirinha é de 5 dias O autismo não é visível Então a carteirinha e o símbolo mundial do autismo Nas placas de atendimento preferencial Que já é lei no nosso município Ajudam a reforçar e a garantir esse direito Quem quiser participar e assinar o nosso abaixo-assinado Ou levar para a sua comunidade Pode ter acesso aqui na Câmara Municipal Na Praça da Águia, no centro da cidade Através do nosso gabinete A possibilidade legal de portar uma carteirinha de identificação Vem como uma resposta A dificuldade de se perceber à primeira vista Que uma pessoa tem autismo Para o grupo Amigo dos Autistas de Petrópolis O GAAP, criado em 2001 A medida é uma ferramenta importante Para a integração dos autistas na sociedade Ela prioriza os atendimentos Então, porque a criança, a pessoa com autismo Ela não tem características específicas Igual portadores com síndrome de Down Então, assim, a dificuldade das famílias De andarem dentro de ônibus Porque às vezes a criança fica agitada Chora Dentro de um supermercado A questão da fila Por mais que tenha aquele letreiro O símbolo do autismo nos mercados A pessoa que está de fora Não entende que aquela criança tem o autismo O transtorno do espectro autista Engloba o autismo A síndrome da Asperger O transtorno desintegrativo da infância E o transtorno generalizado Do desenvolvimento não especificado E é um distúrbio do desenvolvimento cerebral As modificações comprometem A capacidade de comunicação A interação social e o comportamento De acordo com a Organização Mundial da Saúde A OMS Uma em cada 160 crianças Tem TEA no mundo Nos Estados Unidos Onde dados foram coletados Sistematicamente Foi estimado que 2,21% Da população adulta tem autismo No Brasil Não há números oficiais Daí a importância da carteira Para facilitar a consolidação Dos dados quantitativos De pessoas com transtorno no Estado As inscrições para o primeiro processo Seletivo de 2023 Do Sistema de Seleção Unificada Terminam na próxima sexta-feira Os interessados devem se inscrever Pelo site oficial do Sisu Até as 11h59 Horário oficial de Brasília Por meio do login da conta gov.br O sistema de serviços digitais Do governo federal Nesta edição estão sendo ofertadas Mais de 226 mil vagas Em 128 instituições públicas Sendo 63 delas universidades federais Para participar o candidato Deve ter feito a edição de 2022 do Enem E obtido uma nota maior do que zero Na redação O estudante poderá se inscrever No processo seletivo do Sisu Em até duas opções de vagas Podendo alterar essas opções Até o fim das inscrições Sendo validado o último registro No sistema O resultado da seleção Com as notas de corte Será divulgado no dia 28 de fevereiro O candidato deve realizar a matrícula Nas instituições ou registro acadêmico No qual foi selecionado Entre os dias 2 e 8 de março Os dias, os horários E os locais de atendimento Dessas instituições Vão ser escolhidas por elas mesmas Em um edital próprio Rafaela Cordeiro De volta ao estúdio Obrigada Rafa E ainda falando de educação Já estão disponíveis As notas de corte Do sistema de seleção unificado 2023 Os cursos de medicina São os mais procurados Pelos candidatos São mais de 226 mil vagas Disponibilizadas Em 128 instituições De ensino superior Incluindo 63 universidades federais O repórter Gabriel Fachola Traz mais informações Para chegar aos dados Da classificação parcial Durante o período de inscrições O sistema do SISU Considera a ordem das notas Dos candidatos inscritos Por curso, turno E modalidade de concorrência De acordo com o total De vagas que são ofertadas A nota de corte É a nota do último candidato Inscrito Até o total das vagas Disponibilizadas Para cada opção de curso Turno E também de modalidade Como que os estudantes Podem mudar as opções de curso Eles têm até o último dia De inscrição do SISU Ou seja Às 11 horas e 59 minutos Do dia 24 de fevereiro E as notas de corte Parciais Podem oscilar É importante Que os estudantes Tenham a ciência disso Por isso É preciso que eles Fiquem atentos Às notas parciais Divulgadas Uma vez que durante o dia Essa nota Ela pode ir mudando Ao perceber Que tem pouca chance De conseguir a vaga desejada O candidato Pode alterar A escolha do curso Mas deve fazê-lo Se tiver real interesse De ocupar a vaga do curso Para o qual consiga Atingir a nota de corte Caso contrário Ele vai acabar impedindo Que outra pessoa Que esteja interessada Nessa vaga Tenha acesso A ela O edital do SISU 2023 Tem todas as regras E o cronograma Completo A inscrição Deve ser feita Na página Acessounico.mec.gov.br Barra SISU O sistema disponibiliza Vagas em 6.402 cursos De graduação Disponíveis para consulta E inscrição Por modalidade de concorrência Cursos e turnos Além das instituições E localização Gabriel Fachola De volta ao estúdio Obrigada Gabriel E você vai ver Depois do intervalo Olimpíada Nacional De História do Brasil Está com inscrições Abertas Estudante de escola Pública É aceita Em programa internacional Mas precisa De ajuda Para realizar o sonho Circuito Imperial De automobilismo Vai ser realizado Em setembro Em Petrópolis Mega Sena Sorteia Nesta quinta-feira Prêmio estimado Em 9 milhões De reais O Correio Petropolitano Na TV Volta já Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty E Itaipaba Com planos a partir de 84 reais A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além é claro De profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui Dança Bike Jump Wolf Wolf PP Step PP E entre outras Nossas estruturas São equipadas Com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física E nutricional Vesteários E estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração O ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite e dia Alegria Alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração, Rio de Janeiro vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cailane Paraíso tem 17 anos e foi aceita em um programa de estudos internacional. Cailane é uma das 30 estudantes no mundo e uma entre dois brasileiros selecionada para ter uma vaga no projeto. Mas para conseguir participar dessa grande oportunidade, a jovem precisa de aproximadamente 67 mil reais. E por isso, ela decidiu abrir uma vaquinha online para tentar conseguir o dinheiro. O programa The Gap Year dura seis semanas e foi projetado pelo The New York Times para jovens entre 18 e 21 anos de qualquer lugar do mundo que ainda não ingressaram na faculdade. A missão do programa é desenvolver pensamento crítico e habilidades como comunicação com o objetivo de preparar os estudantes para a faculdade e carreira. Entre os milhares de estudantes de todo o mundo que se inscreveram, dois brasileiros foram selecionados. Uma delas é Cailane Paraíso, de 17 anos. Cailane ainda conta que o programa oferece um mentor para cada aluno, durante as seis semanas, buscando desenvolver projetos para formar um portfólio. Não foi um processo nada fácil, foi bem difícil. Várias vezes eu pensei em desistir, mas eu tive pessoas incríveis comigo durante esse processo que me ajudaram, que estavam do meu lado o tempo inteiro. E foram três meses, de novembro até janeiro, todos os dias estudando, escrevendo e reescrevendo redações, fazendo portfólio, escolhendo foto, tentando descrever as minhas extracurriculares, traduzindo documentos, traduzindo boletins, tudo por conta própria. Então, assim, é um processo que durou todos os dias, durante três meses. Foi bem cansativo. Apesar de ter sido um processo bem longo, cansativo e difícil, quando eu recebi minha carta de aceitação, eu senti que tudo valeu a pena. Não foi fácil para a Cailane conseguir essa vaga. Ela se formou no ano passado no Colégio Estadual Alda Bernardo dos Santos Tavares e decidiu procurar pela inscrição e realizá-la sozinha. Cailane descobriu o projeto em meados de novembro e o prazo de finalização das inscrições era no dia 9 de janeiro. E apesar de ser uma data que parece estar distante, Cailane precisou passar por diversas etapas até conseguir realizar a inscrição. Eu estou com expectativas muito altas de conhecer pessoas novas e ouvir histórias diferentes, como o programa é muito diverso, já que os estudantes são de todos os lugares do mundo. Eu estou muito animada para isso também. Estou com expectativa muito alta de serem as seis semanas mais incríveis da minha vida e as mais produtivas. E eu espero muito poder criar algum projeto incrível também para a minha comunidade. No dia 8 de fevereiro, Cailane recebeu a carta de aceitação, com uma bolsa por mérito de 3.750 dólares, e que tinha até o dia 22 de fevereiro para pagar a taxa de inscrição. O programa, então, depois de revisar as informações da Magense, aumentou a bolsa em mil dólares e estendeu o prazo para até o dia 1º de março. E foi aí que Cailane criou a Vaquinha Online, buscando complementar o valor da bolsa. Ao todo, Cailane vai ter que arcar com 13 mil dólares, cerca de 67 mil reais, para pagar todos os custos durante as seis semanas do programa, além do visto e passagem. Eu ganhei uma bolsa de 4.750 dólares por mérito da instituição para poder participar do programa. Apesar de ter ganhado essa bolsa parcial, há também outros custos, como o resto da mensalidade, a minha taxa de matrícula, que são 2.500 dólares ou 13 mil reais, que eu tenho até o dia 1º de março para pagar. Caso contrário, eu perco a minha vaga no programa. E depois disso, também tem custos adicionais, como passagem, visto, estadia, acomodação, valores relacionados à minha estadia durante essas seis semanas, que totalizam um valor de 67.800 reais, um valor muito alto, que eu e a minha família não temos condições de pagar. De forma imediata, a jovem precisa de 13 mil reais para o depósito de uma matrícula, que deve ser feita até o dia 1º de março. Caso contrário, Cailane perde a bolsa. Para ajudar, você pode fazer o Pix pelo número 21-9937-68092. O nome que aparecerá é de Lilian Cristina Paraíso Soares, mãe de Cailane, ou pela Vaquinha, que é possível ser acessada pelo site da TV Correio da Manhã. A mensagem que eu quero passar é não desista. Corram atrás dos sonhos de vocês, independente de qualquer situação. Eu sei que para uns pode ser mais difícil e para outros pode ser mais fácil, mas independente da sua situação financeira, do seu status social, não desistam, gente. Corram atrás, porque um dia eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar os sonhos de vocês. A 15ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil está com inscrições abertas. Estudantes e professores, tanto de escolas públicas como particulares, podem participar do evento. A inscrição com desconto vai até o dia 12 de março. Sem o desconto, o prazo é até 27 de abril. A Olimpíada Nacional em História do Brasil vai acontecer em duas etapas. A primeira delas é online e é composta por seis fases que vão acontecer entre os dias 8 de maio e 17 de junho. Nesta etapa, os participantes precisam realizar tarefas específicas e responder a questões de múltipla escolha. Já a segunda etapa, que é a parte final, é presencial e vai acontecer na Universidade Estadual de Campinas, nos dias 26 e 27 de agosto. Aqueles que tiverem os melhores desempenhos vão concorrer a duas vagas na faculdade, para graduação na faculdade, sem a necessidade da realização de vestibular. Para participar, é preciso fazer a inscrição no site da Olimpíada. E as inscrições que forem feitas até o dia 12 de março vão ter desconto e pagam R$ 35,00 para os alunos de escola pública e R$ 75,00 para os alunos de escola privada. Depois disso, as inscrições que forem feitas até o dia 27 de abril vão pagar R$ 55,00 para os alunos de escola pública e R$ 115,00 para os alunos de escola privada. As competições são por equipes e é preciso ter um professor de história e três alunos do ensino fundamental ou ensino médio. A última edição, que ocorreu em 2022, contou com mais de 72 mil alunos. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. O setor cultural de Petrópolis já está trabalhando para garantir as atrações no município este ano. A segunda edição do Circuito Imperial de Automobilismo vai ser realizada entre os dias 1º e 3º de setembro. Este ano, o evento foi ampliado devido à boa aceitação no ano anterior. O Circuito Imperial de Automobilismo em Petrópolis teve o primeiro evento realizado em setembro de 2022. O evento resgatou a história original do automobilismo, revivendo um dos circuitos de corrida mais importantes do Brasil nas décadas de 1950 e 1960. A primeira participação da cidade em corridas foi em 1908. Até os dias atuais, esportes envolvendo carros fazem sucesso no município. No ano passado, o desfile foi realizado com carros de época apresentados de acordo com as décadas da data de fabricação. Renato é o criador do evento e conta qual foi o trajeto percorrido. Na década de 1950 e 1960, o ponto de largada era na Praça da Inconfidência. Então, eles saíam da Praça da Inconfidência. Vou fazer um trajeto que foi o último trajeto utilizado, que é o que a gente utiliza até hoje. Ele sai da Praça da Inconfidência, vai pela Floriano Peixoto, Alberto Torres, Avenida Ipiranga, a 7 de setembro, Rua da Imperatriz até o Obelisco e volta pela Rua do Imperador até a Praça da Inconfidência. O evento foi tão bem aceito que foi ampliado este ano e vai ter a segunda edição entre os dias 1º e 3 de setembro. A exposição de carros vai acontecer na Avenida Tiradentes, que possui um espaço maior para receber os veículos. Vai ter ainda uma área de alimentação na Praça da Águia e atividades culturais no Centro de Cultura, como exposição de carros em miniatura. E vocês costumam receber quantos participantes? Olha, ano passado foram 85. A gente estava imaginando que fosse receber entre 40 e 50 no máximo. E foram 85. Esse ano a gente vai limitar, serão no máximo 200. No início de fevereiro foi realizada uma reunião com a imprensa para mostrar os últimos detalhes de como será feito o evento. Durante o pré-lançamento, foi anunciado que a cerimônia de abertura vai ser realizada na fábrica São Pedro de Alcântara. Durante os eventos, são percorridos 3.200 metros. Podem participar quem tem carro antigo até o ano de 1980. A partir de agosto, vão ser abertas as inscrições pelo site circuitoimperial.com. A lista de carros que vão ser expostos é longa e promete encantar o público. Tem muitos carros que chamam a atenção. Por exemplo, a gente teve ano passado que vai ter de novo o Fúria, que é um carro de corrida, que só tem dois no Brasil e um deles vai estar no evento. Tem berlineta, que fizeram parte também das corridas. Interlagos, cada um mais bonito que correram também aqui em Petrópolis. Carmanguia. A Mega Sena vai sortear nesta quinta-feira um prêmio estimado em 9 milhões de reais. Mas atenção, as apostas só podem ser feitas até as 7 horas da noite do dia do sorteio. As seis dezenas do concurso 2.567 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 8 horas da noite desta quinta-feira. O prêmio acumulado está estimado em 9 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até as 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela caixa ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa 4 reais e 50 centavos. De acordo com a caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no fundo de financiamento ao estudante do ensino superior, o FIES. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Nova Friburgo, a previsão é de céu encoberto e possibilidade de chuva. Além disso, o céu também ficará nublado no período da tarde. As temperaturas variam entre mínimas de 15 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de chuva durante todo o dia. A tendência é um declínio na temperatura com mínima de 15 e máxima de 25 graus. A quinta-feira, em Petrópolis, será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 29 graus. Bate do Alferes pode esperar por chuva moderada forte durante todo o dia. Há previsão de trovoadas a qualquer momento. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Teresíos, a previsão é de céu encoberto com chuva moderada a forte durante toda a quinta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. Vamos agora às últimas notícias. Por conta da previsão de pancadas de chuva moderadas a forte para grande parte do estado do Rio de Janeiro, a Defesa Civil emitiu alertas para a população fluminense. Além da chuva, os ventos também vão ser moderados a forte nesta quarta e quinta-feira. De acordo com o órgão, o risco geológico nas regiões da Baixada Fluminense e Sul do Estado é alto. Os municípios também devem enfrentar inundações e alagamentos. De acordo com a Defesa Civil de Três Rios, a orientação é que os moradores que moram à margem do Rio Paraíba do Sul subam móveis e desliguem eletrodomésticos devido à inundação do Rio. A Prefeitura de Paraíba do Sul também emitiu alertas por conta da previsão de chuva. A Defesa Civil de Nova Friburgo também emitiu alerta com previsão de chuva muito forte para a cidade. Em Petrópolis, os alertas à população foram enviados pelas redes sociais e por SMS. Na tarde desta quarta-feira, uma árvore caiu na subida da serra na altura do quilômetro 98 e interditou o trecho. Equipes atuam para a liberação da via. Em casos de emergências, a recomendação é acionar o órgão pelo número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã.com ou para o nosso WhatsApp de DDD24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Tresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TVC A TV do Correio da Manhã Tchau.